Ele é o Deus de maravilhas, grande é o teu poder Estrói, cuida de libertário, faz correr Que Deus abençoe queridos e amados ouvintes do programa Voz da Libertação O povo de Deus que neste momento estão já nos acompanhando Neste momento através do programa Voz da Libertação e através das redes sociais Que Deus abençoe a todos, já estamos aqui mais uma vez para orar em teu favor Daqui a pouquinho iremos clamar a Deus, pedir o grande milagre das mãos de Deus para a sua vida Então gostaria de convidar você neste exato momento já para colocar o seu pedido de oração Que daqui a pouquinho nós iremos orar em teu favor e pedir para que a mão de Deus venha tocar fortemente na sua vida Você crê em milagres? Acredita que o milagre vai acontecer na sua vida? Então coloque agora mesmo o seu pedido e compartilhe este convite Porque daqui a pouquinho iremos nos unir em oração e Deus te visitará onde você estiver Você que precisa de um milagre, você que precisa de um grande agir das mãos de Deus Me mande agora mesmo o seu pedido de oração Você pode mandar pelo WhatsApp também para o DDD 21 96662022 96662022 Deus vai realizar um grande milagre na sua vida E lembrando os nossos ouvintes, já começou a contagem regressiva Domingo dia 29 de novembro, às 9 horas da manhã Vai acontecer uma verdadeira explosão de milagres no centro do Rio de Janeiro É o primeiro, abala Rio de Janeiro Com o tema, milagres, milagres, somente milagres O povo de leste, a oeste, de norte, a sul do Rio de Janeiro Preparados já estão para alcançar o grande milagre Caravanas confirmada Os pastores preparados Os obreiros preparados Os membros, grupos de louvores Preparados para este grande dia Venha viver milagres, milagres, somente milagres Vamos acompanhar o que Deus tem feito Nos grandes domingos dos milagres No centro do Rio de Janeiro E domingo, ouvintes, é um dia especial É o dia em que Deus preparou Para o povo do Rio de Janeiro Mais uma vez viver O milagre que nunca viveu Rua Senador Pompeu Número 27 No coração do Rio de Janeiro Que tem uma pessoa Presta bem atenção Deus me mostra Deus devolvendo o movimento do seu corpo O Senhor está me dizendo claramente Que hoje Ele restitui a tua saúde por completo neste lugar Cadê esta pessoa com a sua mão levantada? Eu oro, vem cá, Senhora Fecha os olhos aí mesmo Porque o milagre chega na tua vida Diga a glória a Deus, igreja Senhora, como que é o seu nome? Dona Conceição Está há quanto tempo com esta bengala, Dona Conceição? Quatro anos Quatro anos Que foi que aconteceu, Dona Conceição Que a Senhora depende desta bengala, Senhora Derrame nas pernas Derrame nas pernas Não pode andar sem ela Me dá ela aqui Me dá ela aqui Agora a Senhora vai andar sem ela Vai andar sem ela agora Vai lá Vai andar sem ela agora Abre o corredor aí Abre o corredor aí Pode correr, Senhora Quem está vendo o milagre Diga a glória a Deus Olha lá Lá vai a Senhora Que há quatro anos Não podia andar sem a bengala Pode voltar, Senhora Pode voltar, Senhora Volta, Senhora Pode voltar correndo agora Ouvinte Escuta aí o barulho da bengala Que ela usava há quatro anos Cadê a glória a Deus? Ô Senhora A Senhora não podia andar sem a bengala Senhora Principalmente dentro do ônibus Não podia nem levantar suas pernas Levanta as pernas agora Levanta Levanta aí Levanta as pernas Olha aí A Senhora não podia subir degrau Sobe aqui no altar Põe ela pra subir aqui no altar Vai ali, Senhora Ela disse que não podia subir degraus Vem cá, Senhora Sobe nos degraus aqui Olha aí Quem tá vendo esse milagre Diga a glória a Deus Quem nunca viu milagre Veja o milagre agora Olha lá Quem tá vendo ela curada Diga a glória a Deus Está em lágrimas Está em lágrimas Quem é que não chora Diante de um milagre desse? Aleluia Ô minha irmã Tá até pulando aqui Tá até pulando aqui Ô Senhora A Senhora não podia subir degrau Não É, Jesus Por que que a Senhora Tá chorando Eu tô muito feliz com Jesus Quem curou a Senhora Jesus é lindo Quem curou a Senhora Jesus Foi Jesus Pode bater palma E dar glória pra Jesus Deus está O milagre Aonde Deus está Milagres acontecem Meu Deus Que coisa impressionante É o milagre É o milagre É o milagre Você crê em milagres? Já manda o seu pedido De oração Que daqui a pouquinho Eu vou orar Em prol da sua vida É, e você vai alcançar o milagre Que você nunca alcançou Na sua vida Deus vai fazer o milagre acontecer Meu Deus É, e você vai alcançar o milagre Não podia andar Não podia caminhar É, e você vai alcançar o milagre 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 Vindo neste momento Vindo neste momento Não vai perder a oportunidade É rua Senador Pompeu Número 27 No coração do Rio de Janeiro Leste Oeste Norte E sul do Rio de Janeiro Preparado Para o primeiro A bala Rio de Janeiro Só quem está preparado Diga amém Só quem está preparado Dá um glória para Jesus Os céus irão se abrir E milagres Vai acontecer O seu nome, minha irmã Tereza Vem vindo de onde, minha irmã Eu venho lá do Jardim Rosária E qual foi o grande milagre Que a senhora recebeu Das mãos de Deus E hoje testemunha No programa Vossa Libertação Eu recebi uma cura Aqui que eu tinha Eu tinha um câncer maligno Faz quatro anos atrás Estou fazendo tratamento Ainda não é tratamento De rotina, né Eu tive água no pulmão Água na barriga E eu fiquei Eu emagreci 11 quilos O médico falou Que estava uma semana De vida para mim Mas Jesus me deu A vida que eu Mais pedia para ele Que eu sempre pedi Aí eu ficava à noite Eu não dormia dentro de casa Eu ficava numa cadeira Fiquei duas semanas Numa cadeira De balanço Com coberta Travesseiro Tudo nas minhas costas Porque eu não podia Ficar dentro de casa Tinha que ficar na garagem A noite inteira Porque eu não respirava Aí me levaram para um socorro De lá me trouxeram para a PUC Ali na PUC foi que me tiraram a água do pulmão E eu falava com Deus Do jeito que eu estava Rui eu estava pedindo para Deus Porque eu já era daqui, né? Mas eu não estava podendo vir na igreja Não tinha ninguém para me trazer Eu já estava batizada Aí eu vi Um dia eu vi Eu estava sentando naquela cadeira Eu vi um paninho azul Que me cobriu dos pés Até aqui assim Aí eu dei uma cochilada na cadeira Eu dormi um pouco Porque eu não dormia Quando foi na outra noite Eu vi duas coroas na minha cabeça Sozinha assim na minha cabeça Duas coroas lindas na minha cabeça Graças a Deus Agradeço a Deus Que eu estou com vida e saúde E o médico marcou cirurgia para mim Eu passei em quatro anestesistas Até hoje Jesus falou para mim Eu já operei você Curada por Jesus Estou curada por Jesus Já não tem mais nada Não tenho O sintoma das dores As insônias Não deixando você dormir Aquelas dores Desapareceu Desapareceu Graças a Deus Quem curou a senhora Foi Jesus Fazendo tratamento do câncer Emagreceu onze quilos É ouvintes E quando chegou na igreja Deus e amor Praticamente pele e osso Ela foi revelada Tocada por Jesus E hoje está aqui testemunhando Que está curada Para a glória de Deus Ô minha irmã Esse milagre foi pequeno Ou foi grande Nossa É um milagre muito grande Eu tenho muito Eu já cheguei a ver os anjos Aqui dentro É só milagre É só milagre Igreja Deus e amor Recebe a cura do câncer Eu amo essa igreja Eu amo a Jesus É uma bênção É uma bênção É uma bênção E qual o convite Que a senhora faz Aos cancerosos Que estamos ouvindo Neste momento Que venha pra cá Que Deus cura Que Deus está aqui Nessa igreja Chegou canceroso Na igreja Deus e amor Vai voltar como Pra casa Curado Em nome Porque Em nome de Jesus Aí eu vim aqui A semana passada Eu estava com umas Ferradas no peito Cala dor no peito E tomando remédio Aí Deus falou comigo Aqui tem uma pessoa Que está sentindo Uma dor no peito Mas na hora Aquela dor sumiu Desapareceu Na hora Através da revelação Né minha irmã Que Deus abençoe Deixe agora o seu nome Complete o seu endereço Eu moro na Vila Rosária 4 Número 30 Que Deus abençoe Minha irmã Seu lindo Testemunho de bênção Relatado no programa Voz da Libertação Tem um milagre Que você precisa É a cura do câncer É a cura Que Jesus opera Na igreja Pentecostal Deus e amor Meu Deus Que coisa impressionante É o poder Do nosso Deus Ele tem O milagre Que você precisa Domingo No centro Do Rio de Janeiro Vai acontecer Milagres Extraordinário Na vida De todos Que já estão Se preparando Para alcançar O milagre Das mãos de Jesus Eu se eu fosse Você ouvintes Não perderia Por nada Esta oportunidade Que o Pai O Filho E o Espírito Santo De Deus Está Reservando Para a sua vida Quem sabe Estou falando Com pessoas Que neste momento A sua vida É viver chorando A sua vida É viver Se lamentando Mas a mão De Deus Ouvintes Vai tocar em você Queridos irmãos Internauta Que me acompanha Neste momento A Bíblia Começa dizendo Lá no livro De Lucas Que Jesus Encontrou Com aquela mulher Do fluxo De sangue Ela teve Ela teve A fé De tocar Nas olas Do seu vestido Glória a Deus A fé A fé Move as mãos De Deus Só de tocar Nas olas Das vestes Do mestre Ela ficou Curada Daquela enfermidade Que ela tinha Você que me Você que me ouve Neste momento Neste domingo Jesus vai tocar Em você Jesus vai realizar O milagre Na sua vida É o domingo Milagres Milagres Somente milagres Jesus vai operar No Rio de Janeiro O povo Do Rio de Janeiro Vai presenciar O câncer Indo embora Este testemunho Desperta É um alerta É um alerta De Deus Para os cancerosos É um alerta De Deus Para você Que neste momento Está me acompanhando Está aí preocupado Pensativo Será que eu vou morrer Com esta enfermidade Não vai não Meu irmão Não vai não Minha irmã A mão do mestre Já está estendida Para o povo Do Rio de Janeiro E o povo Do Rio de Janeiro Vai viver Milagres Nesta grande Concentração Dê uma chance Para a sua vida Ei Dá uma oportunidade Para você mesmo Não estou te chamando Para fazer uma tentativa Não Estou te chamando Para viver Um grande milagre Que você nunca viveu Qual é o milagre Que você quer Das mãos de Deus Que comece agora Na sua vida Me mande uma mensagem Agora mesmo Escreve aí Vamos lá Quem é que precisa De um milagre Qual é o milagre Que você precisa DDD 21 96662022 Ou então me mande Agora mesmo Aí você que está Me acompanhando Vai escrevendo O teu pedido De oração Que Deus vai estender As mãos E garantir vitória Para a sua vida Levanta a tua cabeça E venha receber vida E vida com abundância Presença de vários grupos De louvores Deus vai trazer vitória Para a sua vida Deus vai trazer milagres Para a sua casa Neste grande domingo Presença de presença de vários pastores O Senhor Pastor Riva e Silva Esse quem vos tem o prazer De falar com todos vocês É o teu irmão em Cristo Pastor Renato Souza Pastor responsável Pela sede surcussal De Madureira Eu estou aqui para confirmar A minha presença E a presença de toda a região De Madureira Para esta grande concentração O primeiro Abala Rio de Janeiro No dia 29 de novembro Com o tema Milagres, milagres Somente milagres Estaremos neste dia 29 Ao lado deste homem de Deus Pastor Riva e Silva E tenho certeza Que este dia Vai ser um dia Que o nome do Senhor Vai ser glorificado Deus abençoe E fica a todos Na paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Pastor Rivair A paz do Senhor Jesus Também aos nossos ouvintes Do programa A Voz da Libertação Que vos cumprimento A sermão em Cristo Pastor Isaac Vargas Atual responsável Da sede surcursal Da ilha do Governador O motivo da minha participação Dentro desta programação É para já confirmar A presença do campo da ilha Aqui no primeiro Abala Rio de Janeiro Isso mesmo O primeiro Abala Rio de Janeiro Que acontecerá No dia 29 de novembro Nós já estamos confirmando O povo já está se mobilizando Numa só fé Numa só expectativa Para esse grande dia Onde estaremos com o tema Milagres, milagres Somente milagres Eu creio Amados ouvintes Que será um dia De grandes milagres Grandes acontecimentos No estado do Rio de Janeiro E nós da ilha do Governador Não vamos ficar de fora Já estamos confirmando A nossa presença Do Coralzão da ilha Dos demais grupos de louvores E também de toda a membresia Também como dos obreiros Para esse grande dia Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos E obrigado por esta oportunidade Dentro da programação A paz do Senhor Jesus Pastor Rivair Silva E a todos Amados ouvintes Da Voz da Libertação Aqui quem vos cumprimenta É o Sermão em Cristo Pastor Paulo Vidal Atual dirigente Da sede surpussal Cluj na Tijuca Na rua Abreu da Cerda Número 19 Presença confirmada Dos irmãos e das irmãs Aqui do Campo da Tijuca Presença também confirmada Do Coralzão da Tijuca Nesse culto Que será realizado Dia 29 de novembro Rua Bala Rio Com tema Milagres Milagres Somente Milagres E Jesus Vai operar Milagres Nesse culto Que será Abençoado Em nome De Jesus Deus abençoe a todos Em nome De Jesus Aqui vemos Milagres É Aqui vemos Milagres Deus abençoe Pastor Renato Lá de Madureira Juntamente Com o Campo De Madureira Já confirmando A presença Que Deus abençoe Pastor Isaac Lá da Ilha Do Governador Que Deus abençoe Também o Pastor Paulo Ali da Tijuca Que já confirmou Também a presença Do Coral O Coral O Coral Louvando a Deus Meu Deus Do Céu O Rio de Janeiro Vai ser Palco dos Milagres Neste domingo Dia 29 de novembro No horário Das nove horas Da manhã Vamos lá Ouvintes Povo de Deus Participando agora Eu vou orar Daqui a pouquinho Eu vou pedir O milagre Daqui das mãos De Deus Daqui a pouquinho Para domingos Vamos orar Daqui a pouquinho Vamos orar Para o povo De Sorocaba Raul Que está nos acompanhando Paulo Henrique Deus vai dar vitória Também Jesus vai ordenar Vitória Eu vou orar Daqui a pouquinho Para o Raul Serra Vamos orar Daqui a pouquinho Por todos Que estão já enviando Seus pedidos De oração Vamos queridos irmãos Vamos compartilhando Daqui a pouquinho Iremos nos unir Em um só propósito Eu já estou vendo Milagres acontecer Meu Deus do céu É o primeiro Abala Rio de Janeiro E os milagres Vão começar agora Para Carla Também vai começar Agora Para Denise Vai começar agora Isso Vai começar Para Daiane Também Que já está enviando O seu pedido Você que ainda Não enviou Envia agora mesmo Prepare a tua fé Prepare o teu coração Porque daqui a pouquinho Eu vou levantar Um grande clamor A Deus E Deus te visitará Deus vai te tirar Do leito Deus vai te tirar Aí de trás Das grades Deus vai fazer O milagre Acontecer Na sua vida Que vai ser notório Você que está Com câncer Você que está Com AIDS Você que está Desenganado Pelos médicos Pastor Os médicos Já me desenganou Mas Jesus Não te desenganou Não meu irmão Jesus está Chamando por você E hoje É o dia Do seu milagre Rua Senador Pompeu Número 27 No centro No centro do Rio De Janeiro Neste grande Domingo Domingo Não tem trânsito No Rio De Janeiro Domingo Você não tem Faculdade Domingo Você não tem Meu querido irmão Aleluia Você não tem Os seus compromissos Semanal Domingo é livre Para adorar a Deus Então alerta Povo do Rio De Janeiro Todos os moradores Do Rio De Janeiro Não vai perder A oportunidade Eu estou As senhoras de oração Orando em teu favor Pedindo o milagre Das mãos de Deus Para a sua vida E a mão de Deus Vai estar estendida E a enfermidade Vai embora Maria Célia Qual foi o milagre Que Jesus operou agora? Deus curou o cício Que eu tinha no orvário Há quanto tempo Você sofria Com essa enfermidade? Uns seis meses Constatada pelos médicos Foi pelo médico Tinha só dor, dor, dor E agora no momento Quando a oração Sentiu a cura de Jesus Sentiu Procura aí minha irmã A enfermidade O que você Olha aí Está apertando Ela tinha um cisto Que tamanho estava esse cisto? Fava 18 meninos 18 milímetros E quando você apertava Você sentia ele? Sentia Comodava né minha irmã? Comodava E hoje bem confiante Na campanha de Jesus Revelada por Jesus Cadê a tua enfermidade? Não estou sentindo mais nada Está curada minha irmã? Estou curada Quem curou a senhora? Jesus Quem curou a minha irmã? Jesus Que Deus abençoe Sai da cabeça dela Sai da cabeça dela Legião Sai da cabeça dela Legião É você que colocou É você que colocou Um tumor na cabeça dela É Mas Deus está chamando A existência Que não existe Olha aí Está vendo aí? Você que está com câncer É o diabo Que colocou este câncer em você É você que coloca câncer É algo impressionante É algo impressionante Queridos irmãos que estão aqui É algo impressionante Queridos irmãos Internauta Não fique em casa Jesus tem um milagre para você Satanás Não adianta Olha lá Olha lá Sai no tumor Pela boca e pelo nariz Olha lá Olha lá Está vendo? A dor que ela estava na cabeça O diabo quase matando ela Jesus chegou primeiro Diga queima ela Sai Diga amém senhora A senhora sentia dores na sua cabeça Muito barulho Barulho Como se tivesse um Curada, barulho Olha aí Está vendo? Inflamação E agora? Cadê? Muito espinho aqui Muito espinho E agora? Cadê? Está leve Sumiu? Está leve Quem? Quem te abençoou? Jesus Cristo de Nazaré Então diga obrigado Jesus Amém O diabo foi embora E Jesus chegou primeiro Cadê a glória E a glória a Deus Esta igreja É o nosso Deus operando É o nosso Deus curando Você ouviu? Meu Deus Dois grandes milagres Um milagre de cura E uma grande libertação Deus está operando no Rio de Janeiro O povo do Rio de Janeiro Vai viver o milagre que nunca viveu Na história da sua vida É neste grande domingo Domingo ouvintes Mais uma vez O meu Deus Vai colocar as mãos Nesta enfermidade Que está no seu corpo Você ouviu o diabo Falando na boca Desta mulher Que é ele mesmo Que coloca o câncer É ele mesmo Que coloca a enfermidade A doença Na vida da pessoa Mas neste grande domingo Na autoridade Do Espírito De Deus Eu vou pregar A palavra de Jesus Eu vou orar por você A doença que te acompanha Há muitos anos Vai desaparecer Vai sumir de uma vez por toda E o nome do meu Deus Vai ser glorificado Ei meu filho Não fique em casa não Não tem mais desculpa Não, 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 não Corre pra cá Desperta a tua fé É domingo Nove horas da manhã Às nove horas da manhã O povo do Rio de Janeiro Em um só propósito Alcançando o milagre Das mãos de Deus Nosso Pai Não se entregue A doença não Os médicos já te desenganou Já mandou para morrer em casa Mas você vai vir para a igreja A Deus de amor E Deus vai operar Um grande milagre Na sua vida Na vida do Senhor Na vida da Senhora Não venha sozinho Traga alguém com você Lança um convite Agora mesmo Faça o trabalho Do bom samaritano Buscando as almas E todos que trouxer Uma vida Nesta grande concentração Receberão milagre Em dobro A pessoa que você vai trazer Vai receber o milagre E você receberá O milagre Em dobro Das mãos de Deus É Rua Senador Pompeu Número 27 No coração do Rio de Janeiro Preste muita atenção Ouvintes Daqui a pouquinho Vamos passar mais testemunho O endereço Preste muita atenção No endereço Rua Senador Pompeu Número 27 No coração do Rio de Janeiro Vamos a mais participação Mais três pastores Confirmando A caravana Da sua igreja Mais três pastores Confirmando A presença Da sua igreja Neste grande domingo A paz do Senhor Jesus Pastor Rivaí A paz do Senhor Os irmãos do estúdio Que Deus abençoe Você ouvinte Do programa Voz da Libertação Quem vos saúda É o vosso irmão em Cristo Pastor Anderson Estevam Diretamente aqui Da nossa sede Surcursal Da Rocinha Eu quero confirmar A nossa presença Neste primeiro Abala Rio de Janeiro É isso mesmo Dia 29 de novembro A partir das nove horas da manhã O primeiro Abala Rio de Janeiro Com o tema Milagres, milagres Somente milagres E é presença confirmada De todo o povo Aqui da Rocinha Em especial O conjunto Unidas Venceremos Estará aí presente Neste grande dia Onde eu tenho certeza Que o Rio de Janeiro Será abalado Pelo poder de Deus Eu tenho certeza Que a nossa vida Nunca mais será a mesma E eu não podia deixar De confirmar A nossa presença Essa é grande expectativa É uma alegria muito grande Que já toma conta Do nosso coração Porque eu tenho certeza Que este dia Ficará marcado Em nossa memória Que Deus abençoe Pastor Que Deus abençoe Você ouvinte Do programa Voz da Libertação Fique com Deus E a paz Do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Amados ouvintes Do programa Voz da Libertação A paz do Senhor Pastor Rivair Que Deus abençoe A cada um Que nos acompanha Nesse momento No programa A Voz da Libertação Cumprimento Do seu irmão em Cristo Pastor Raimundo Paraguaçu Responsável Da sede Surcursal De bom sucesso Estou confirmando A minha presença E a presença De toda a região De bom sucesso Para o primeiro grande A bala Rio de Janeiro Como que é o seu nome Com o tema Milagres 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 Estaremos aí Irmanados Em uma só fé Nesse domingo Dia 29 de novembro Às nove horas Da manhã Toda a região De bom sucesso Vai estar presente aí Adorando a Deus Glorificando a Deus Recebendo os milagres Das mãos Do nosso Deus O anexo De Guadalupe Deodoro Ramos Nova Holanda Nova Maré Baixa do Sapateiro Os irmãos Do Pinheiro 1 Pinheiro 3 Pinheiro 4 E os irmãos Da Vila do João E toda a sede Surcursal De bom sucesso Estaremos aí No primeiro A bala Rio de Janeiro Nesse domingo Dia 29 Às nove horas Da manhã Com certeza Deus vai operar Milagres Deus vai operar Sinais Deus vai operar Grandes maravilhas Então confirmamos A presença De toda a região De bom sucesso Nesse primeiro Grande a bala Rio de Janeiro Com certeza Deus vai operar Grandes milagres Deus abençoe Todos os amados Ouvintes Do programa A Voz Da Libertação Deus abençoe E contamos Com a sua presença Neste grande dia De milagres E maravilhas Falou com vocês Sermão em Cristo Pastor Raimundo Paraguaçu Responsável Da Surcursal De bom sucesso Prossegue Como a de todos Com a de todos Os irmãos E membros Da nossa igreja De Rio das Pedras E o grupo de louvor Coralzão Rio das Pedras Neste culto maravilhoso Que será realizado No dia 29 de novembro Milagres Milagres E somente Milagres Sim Será um dia Memorável De grande Manifestação Do poder De Deus E onde todos Nós estaremos Adorando E glorificando O nome De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Estaremos lá Dando glórias A Deus Em nome De Jesus Que Deus Abençoe Pastor Rivaí Deus Abençoe Amados Ouvintes Do programa Voz da Libertação Até lá Que Deus Abençoe Pastor Anderson Lá da Rocinha Já confirmou A presença Pastor Raimundo Lá de bom sucesso Já confirmou A presença Pastor também Do Rio das Pedras Já confirmou A presença Também Juntamente Com o Coralzão Louvando a Deus Neste grande Domingo É domingo Ouvintes Você não pode Faltar Em dia Vinte e nove Contagem Regressiva Poucas horas Os separam Deste grande Domingo As nove Horas da manhã Meu Deus Do céu Eu estou As cem horas De oração Completando Neste domingo Orando Em teu favor Pedindo O milagre Das mãos De Deus Para Deus Me usar Em suas mãos Através Da revelação Através Da palavra Que será Pregada E anunciada Ao povo Do Rio de Janeiro E por que não Dizer o povo Dos outros estados Também São muitas Pessoas Que já estão Confirmando A sua presença Neste grande Domingo Você pode Agora mesmo Mandar o WhatsApp Você que vai vir Já manda o WhatsApp Para o 966620222 Você já pode Mandar Um WhatsApp Meu Deus Do céu Hein O Rio de Janeiro Vai virar palco Dos milagres Neste grande Domingo Eu vou orar Para Deus Te curar Eu vou orar Para Deus Te ajudar Pastor Eu estou Totalmente Saudável Mas vem Interceder Por alguém Da sua Família É milagres Na família É milagres Na saúde É milagres Milagres Somente Milagres Que vai Acontecendo No Rio de Janeiro Meu Deus Do céu O povo Já está Sentindo O milagre Acontecer Que já estão Mandando Os seus Pedidos De oração Vai mandando Vai mandando Escreve Aí meu filho Eu vou orar Para o Rosimar Daqui a pouquinho Eu vou orar Também por Alexandre Daqui a pouquinho Eu vou orar Também por Osmar Santos Daqui a pouquinho Eu vou orar Por todos Que estão Colocando O seu nome Tem glória a Deus Aí povo de Deus Já começa A glorificar Agora A festa Já começou No Rio de Janeiro Porque pastor Porque neste lugar Ouvintes Os milagres Vão acontecer E você Vai voltar Para casa Testemunhando Que a vitória Chegou Vai mandando O seu pedido De oração Daqui a pouquinho Eu vou orar Daqui a pouquinho Eu vou clamar A Deus Deus abençoe O povo lá De Belo Horizonte Que estão nos acompanhando O povo lá Do Recife Que estão nos acompanhando Me envia Me envia agora De qual cidade Você está nos acompanhando Escreve aí Vamos lá Deixando Seu glória E o nome Da sua cidade Ouvintes Presta bem atenção Neste testemunho Que nós iremos Ouvir agora É a nossa irmã Neuza Relatando O que Deus Operou na vida Da sua filha A nossa irmã Raquelzinha Preste muita atenção E tire as suas conclusões Domingo Eu vou orar Em teu favor Você vai dar Um adeus Para esta bengala Um adeus Para este aparelho Auditivo Um adeus Para esta cadeira De roda É domingo Rua Senador Pompeu Número 27 No coração Do Rio de Janeiro O seu nome Minha irmã Irmã Neuza Irmã Neuza Qual foi o grande milagre Que Jesus operou Na sua vida E hoje você testemunha No programa Voz da Libertação Nós estamos aqui Nesta manhã Para glorificar o nome Do Senhor E falar A respeito Do grande livramento Que o Senhor deu Para minha filha Raquel Ela ficou 49 dias Na UTI Ali na PUC Louvado seja o nome Do Senhor Mas o Senhor Entrou com as providências Divinas Aleluia E ela foi curada Louvado seja Deus Hoje ela está aqui Nós viemos Trazer ela Para receber A bênção do Senhor E testemunhar Que o Senhor Vive reina Para sempre Estava iniciando Uma campanha Aqui na igreja Pentecostal Deus é amor Em Campinas 300 valentes De Deus E naquele dia Aleluia Eu estava ali Dentro do hospital E todas as quarta-feira Nas manhãs Eu entrava em oração Juntamente com o pastor Ivair e toda a igreja Aqui em Campinas Aleluia E o Senhor Entrou com as providências Divinas E eu fiz três votos Ali Em favor da minha filha E o Senhor Tirou ela Daquele coma Tirou ela Daquela UTI Louvado seja o nome Do Senhor E foi feito Nela Aleluia Jesus Aquele exame De morte cerebral Mas graças a Deus Aleluia O Senhor reverteu O quadro ali Naquele momento E para a glória De Deus Nós estamos aqui Para exaltar E glorificar O nome do nosso Deus O Senhor existe E eu sei que Ele é fiel Para com todos aqueles Que estão na presença Dele E tem Aleluia A fé aumentada A cada dia Para a glória Do nome do Senhor Deus a sua filha Já tinha recebido Então o diagnóstico De morte cerebral Sim Foi feito ali O exame De morte cerebral O médico De já não tem Mais o que fazer Não tem mais o que fazer Estava desenganada Pelos médicos Estava Mas a igreja De oração Aleluia A senhora Lá dentro do hospital Na campanha Dos 300 valentes De Deus Nas quartas-feiras Está vendo Ouvintes Ela clamando Pedindo para Deus A sua filha Em coma E ela orando Jesus devolve a vida Para minha filha Com o radinho ligado Ouvindo a transmissão E hoje está aqui A mãe E também A sua filha O meu irmão Até os médicos Ficou surpresos Deste grande milagre É muitas vezes Eu estava ali Às 5 horas da manhã Com o radinho Com o fone de ouvido E entrava os enfermeiros Porque era o momento Que eles vinham Colher sangue Era o momento Que eles vinham dar As medicações Para as pessoas E eles falaram Você está ouvindo Está cantando Eu falei Não Estou orando E às vezes Eu colocava o foninho No ouvido Da minha filha Mesmo ela desacordada Mas eu colocava o foninho Para que o Senhor Aleluia Para que ela ouvisse também Aleluia Jesus A transmissão Da oração Que estava sendo feita Aqui neste local Aleluia E o milagre aconteceu E o milagre aconteceu E continua acontecendo E o que você tem a dizer Para muitas mães Que estão nos ouvindo agora Com seus filhos em coma Desenganado pelos médicos Porque é um grande desespero Para uma mãe ver O seu filho internado Hospitalizado E além de tudo isso Ouvir dos médicos Os médicos Falar para você Não tem mais o que fazer Sua filha Simplesmente Tenho para dizer Para você Levar para casa Porque não tem mais o que fazer Está desenganada Quantas mães Estão ouvindo isso Dos próprios médicos Que não tem mais o que fazer Para os seus filhos Mas a Senhora Perseverou em campanha Orando Falando Pedindo para Deus E hoje está aqui testemunhando Qual o convite que você faz Para essas mães Porque eu convido A todos que estão Com pessoas enfermas Que estão assim Achando que já não tem mais jeito Venha para a igreja Procura o Senhor A Jesus Coloca seus joelhos Dobre seus joelhos E venha fazer campanha E não desista Não desista Porque o Senhor É conosco Aleluia Por intermédio das campanhas Que têm sido realizadas Na igreja pentecostal Desamor E por intermédio dos votos Louvado seja o nome do Senhor Não desista Venha e faça Mesmo que a sua fé É pequena Mas aqui tem pessoas Que estão orando E junto Nós somos mais fortes Porque as portas Não estão fechadas E o Senhor tem poder Para salvar E para livrar A cada um do Deus O milagre foi pequeno Ou foi grande? O milagre foi muito grande Na nossa vida Que Deus abençoe E meu irmão O milagre foi muito grande É o nosso Deus É Deus Do impossível Foi feito até o exame De morte cerebral Hein, ouvintes? Meu Deus Deus devolveu a vida Para a nossa irmã Raquel Hoje ela anda Hoje ela vive Uma vida diferente Uma vida Aleluia Que ela pode levantar as mãos E testemunhar Que Jesus vive Ouvintes Quem olha Para a nossa irmã Raquel Já identifica O grande milagre Das mãos de Deus Eu acompanhei Esta jovem Meu Deus Que milagre tremendo Hein Mas nós não perdemos A fé A oração Os médicos Podem dizer não Mas a oração Ouvintes Vai trazer um sim Um sim de Deus Que vai tirar Esta enfermidade Do seu corpo Domingo Hein Já estou Em contagem Regressiva De hora em hora Em oração Vou completar 100 horas de oração Neste domingo No horário Ouvintes Qual horário Pastor? No horário Do meio dia Eu vou entregar Esta campanha Em teu favor Você vai ver O que Deus vai fazer Em prol da sua vida Você crê Que Deus ouve a oração? Não crê Mas passe a crê Porque Deus Ele ouve E neste momento Ele já está Entregando vitória Para a sua vida É você Que neste momento Está em lágrimas Com uma pessoa Hospitalizada Está internada Na UTI Está desenganada Pelos médicos Domingo É o dia De interceder Domingo É o primeiro A bala Rio de Janeiro O desfile De paralíticos Vai acontecer E os teus olhos Irão contemplar A Bíblia diz Que era necessário Jesus passar Em Samaria E eu posso dizer Para ti Que é necessário Oh meu querido irmão Jesus vai passar No Rio de Janeiro Neste domingo Eu já estou vendo Ele movimentando As águas As águas Que curam As águas Do grande mover Das mãos de Deus Você vai sentir O alívio de Deus A Bíblia diz Que descia Um anjo Movimentava as águas O primeiro Que ali entrava Recebia a cura Vai acontecendo O Rio de Janeiro Neste grande domingo No horário Das nove horas Da manhã Domingo Dia vinte e nove Dia vinte e nove De novembro Contagem regressiva Falta poucas horas Para o domingo Do primeiro A bala Rio de Janeiro Eu já vou orar A Deus Em teu favor Chegou o momento De nós orarmos Chegou o momento De nós clamarmos A Deus Chegou o momento Em que eu vou Interceder Por todas Essas vidas Que já me enviou O seu nome E lembrando A todos Que prossegue A campanha Revelada Por Jesus Que traz o tema Qual é o tema Pastor Da grande colheita Porque no dia Quatro horas Que a nossa igreja Aberta Falando de Jesus E Jesus Levando o milagre Para a sua vida Eu vou orar agora Por Maria Por Maria Duarte Eu vou orar agora Por Maria Luciana Raul Soares Lurdinha Eu vou orar agora Por Neide Eu vou orar agora Por É Por esta vida Que está precisando Sara Vamos orar agora Enquanto eu vou orando Você vai colocando O nome E qual é a colheita Que você quer ter Até o dia 9 De dezembro Chegou o momento Da oração Eleve o seu pensamento A Deus Juntamente conosco E serás abençoado Maravilhoso Eterno Soberano Deus Aqui eu me coloco Mais uma vez Meu Pai Na tua presença Para orar Para aclamar Para suplicar Ao Deus Que faz Milagres Acontecer Da noite Para o dia Meu Deus Eu me coloco Agora Na tuas mãos Senhor Esses milhares E milhares De nome Que estão chegando Eu oro Por Suzana Eu oro Por Luciana Eu oro Por Vandia Meu Pai Eu oro Por Raul Eu oro Por Silvia Eu oro Por Juliana Eu oro Meu Deus Por Creide Eu apresento Meu Deus Essas milhares E milhares De vidas Que neste momento Na fé Estão enviando Seus pedidos De oração Meu Deus Os teus ouvidos Já estão atentos Para ouvir A oração Que é feita Neste lugar Todos os dias Meu Pai Nós estamos Orando Os teus servos Que me acompanham Neste momento Através Do programa Voz da Libertação Através Dos aplicativos Meu Pai Estão de joelhos Dobrados Orando Orando Meu Pai E pedindo A grande Colheita Pedindo O grande Milagre Guardo Teus servos A tua serva Meu Pai Que estão Preparados Para vir Para tua Casa Para viver O milagre Que nunca Viveu Meu Deus Desperta A fé Deste homem Meu Pai Desperta A fé Desta mulher Que ora Comigo agora Meu Deus Vai curando As doenças Meu Pai Vai curando As doenças As enfermidades Vai curando Meu Pai Esta vida Que está No leito De hospital Entre a vida E a morte Respirando Meu Pai Com a ajuda De um aparelho Os médicos Desenganou Mas o Senhor Não desengana O Senhor É o Deus Que vem Com uma palavra Para mudar Meu Pai A história De vida Deste homem Muda Meu Pai O cativeiro Desta pessoa Que está Sofrendo Com glaucoma Meu Pai Esta pessoa Que está Sofrendo Meu Pai Nas garras Do diabo Doente Aflito E necessitando De um milagre Meu Deus Neste momento De oração Vai ao encontro Meu Pai Desta alma Que está Senhor Neste momento Tentando Se suicidar Se suicidar Meu Pai Repreende Este demônio Agora Demônio Do suicídio Demônio Do homicídio Demônio Maligno Que vem Oprimindo A mente Desta pessoa O coração Desta pessoa É você Satanás Que não Deixe ela Dormir Eu te Repreendo Agora Sai daí Miserável Meu Deus Eu oro Agora Por Dilma Eu oro Meu Deus Por Fabiana Eu oro Meu Pai Por Edna Eu oro Por Sida Meu Pai Eu oro Por Ludinha Eu oro Meu Deus Por esta vida Que mandou Seu WhatsApp Agora Para o 9 6662 02 22 Meu Deus Quantos pedidos Mais de mil pedidos De oração Já chegou Para nós Apresentar Meu Deus Se levanta Em prol Desta causa Em prol Desta vida Em prol Desta pessoa Meu Pai Que não tem paz Para dormir A vida dela Meu Pai Está um verdadeiro Inferno Mas agora Através Da oração Esta perturbação Dos demônios Vai embora Esta perturbação Maligna Vai embora Meu Deus Coloca A tuas mãos Meu Pai Meu Deus Meu Deus O mal Vai embora A tristeza Vai embora E o milagre Vem Eu oro Meu Deus Agora Por esta vida Meu Pai Que se encontra Afastada Dos caminhos Dos caminhos Dos caminhos Do Senhor Ela não tem Força De voltar Está no mundo Das drogas Está no mundo Da bebida Meu Pai Aprisionado Pelo diabo Aprisionado Meu Deus Por Satanás Mas agora Através Da oração Meu Pai Eu acredito Na libertação Eu acredito Na transformação Meu Pai Eu acredito Meu Deus Que as tuas mãos É poderosa Para fazer Milagres Acontecer Da noite Para o dia Eu creio Meu Pai Que todo mal Cairá por terra Eu creio Senhor Que este homem Vai testemunhar Ao término Desta oração Este povo Meu Pai Terá um testemunho Para contar Que a enfermidade Desapareceu Que a doença Desapareceu Que a angústia Desapareceu Que a solidão Desapareceu Meu Deus O teu nome Será glorificado Eu creio Meu Pai Que por intermédio Desta oração O Senhor Está Visitando Desta vovó Que está Em quarentena Este vovó Que está Em quarentena Não pode Vim para tua Casa Meu Pai O auxílio dele Tem sido A internet Tem sido Meu Pai O programa De rádio Esta pessoa Que faz parte Do grupo De risco Meu Pai Ele está Senhor Cultuando Em sua casa Em oração Meu Pai Meu Deus Coloca A tuas mãos Na nação Brasileira No estado Do Rio De Janeiro Meu Pai Guia este estado Meu Deus Guardando Os policiais Militares Guardando As autoridades Deste estado Meu Pai Protegendo Meu Deus Do homem mau Protegendo Meu Pai De todo Levante De Satanás Meu Deus Livra A nossa juventude Meu Pai Meu Deus Quanto jovem Aprisionado Meu Pai Nas drogas Na bebida Quanto jovens Meu Pai Aprisionado Senhor Estão neste momento No tráfico Meu Deus Liberta agora Eu oro Meu Pai Por este irmão Presidiário Que está lá no Bangu Bangu 2 Bangu 3 Meu Pai Meu Deus O rádio É a companhia Deste presidiário Eu oro Meu Deus Agora Por este Trabalhador Que está dentro Meu Pai De uma empresa Neste momento Orando comigo Nesta grande Campanha Da colheita Ele vai colher Milagres Ela vai colher Milagres Meu Pai Milagres Extraordinários Ela vai colher Eu creio Meu Pai Que o teu servo A tua serva Meu Pai Que está necessitando De um milagre Das tuas mãos Agora Receberá Das mãos Do Senhor E o mal Meu Pai Que foi enviado Cairá por terra Meu Deus Eu apresento Mais vida Nas tuas mãos Eu apresento A Nilze Eu apresento A Rúbia Eu apresento A Maís Eu apresento Eu diz Meu Pai Eu apresento A Marina Eu apresento Meu Pai O Gilberto Nas tuas mãos Agora Eu apresento Meu Pai Meu Deus Essas vidas Ana Ana Lima Meu Pai Que com muita fé Está Meu Deus Orando E clamando Comigo Agora Deus de poder Responde A oração Meu Pai Da Zelinha Da Priscila Meu Pai Que pede Que pede oração Eu conheço Essas vidas Mas o Senhor Conhece O Senhor O Senhor Sonda Meu Pai Aonde chega A minha voz Meu Pai Chegará o teu milagre Também Aonde chega Meu Pai Este clamor Que chega Meu Pai Agora o teu milagre Também Conceda Para esta vida É o que eu te peço E te agradeço Agora Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Aí está a oração Que move as mãos De Deus Corra para a igreja Deus e amor Rua Senador Pompeu Número 27 Do coração Do Rio de Janeiro Domingo Em Aleluias Dia 29 Contagem regressiva Para a grande concentração Do primeiro Abala Rio de Janeiro Eu quero ver você aqui E a sua família também Que Deus abençoe a todos Que Deus guarde a sua vida Você que ainda não curtiu A página da igreja Deus e amor No Facebook Curte agora mesmo Você que ainda não Clicou em seguir Clique agora mesmo Você que ainda não Se inscreveu No canal do Youtube Se inscreve agora mesmo E deixe o seu like Para que esta página Possa crescer No Facebook E para que também O canal do Youtube Venha crescer Evangelizando vidas Vamos queridos irmãos Venha fazer parte Da igreja Deus e amor Você forme as suas caravanas Você de outro estado Se programe Venha estar conosco Que Deus tem uma vitória Muito grande Para a sua vida E não se esqueça Dia 31 de dezembro A grande vigília Da esperança A vigília da vida A vigília da virada No centro do Rio de Janeiro Eu aguardo por você E por toda a sua família Que Deus abençoe a todos Que Deus guarde a sua vida Você que compartilhou Continue compartilhando Você que ainda não compartilhou Compartilhe agora Só quem recebeu o milagre Deixe o seu amém E que Deus te abençoe E te guarde E te proteja De agora para todos sempre A vitória chegou Que ele não possa fazer Entregue tua vida